Agora, vamos fazer algo, vamos fazer um pequeno paralelo aqui. Nós vamos ver o seguinte, nós vamos fazer, vou desenhar para vocês no meu quadro, vamos fazer um paralelo, está certo? E aqui nós temos duas coisas das quais nós estamos falando. Tem duas coisas das quais nós estamos falando, eu quero que vocês vejam no meu quadro. Nós temos a besta e nós temos a imagem da besta. Nós temos a besta e a imagem da besta, está certo? Vamos dividir isso aqui no meio. Vamos dividir isso aqui no meio. Então, nós temos a besta, a imagem é a cópia, é o reflexo, é o mesmo sistema copiado do outro lado. Nós temos a besta e a imagem da besta. Olha, se é uma cópia, presta atenção, se é uma cópia, nós temos que olhar para aquilo que eles estão copiando para entender o que a cópia é. A besta tem um papa. A besta tem um papa. A imagem da besta também vai ter que ter um papa. Agora nós estamos entrando já na nossa lição. Se a besta tem um papa, o outro lado, quem é? Deixa eu falar, vamos colocar aqui em cima, aqui. Quem que é a besta? É o poder católico. E quem que é a cópia do poder católico? É o poder evangélico. Está certo? Eles têm um poder. A outra igreja também tem um poder. Eles têm um líder, um papa. O outro também vai ter que ter um papa. Está certo? Eles têm um líder, o outro também tem um líder. Na Bíblia, principalmente no livro de Apocalipse, a Bíblia mostra esses dois reinos de maneira distinta. Um é chamado de... Vamos separar aqui. A besta que saiu da água e a besta que saiu da terra. Os dois têm um papa. Lá no livro de Daniel, um é chamado de ferro e o outro é chamado de barro. Desse lado, ela é chamada de Jezabel. Desse lado, ela é chamada de Atalia. Ou Atália. Atália. Está certo? Está vendo aí o nosso quadrinho? Lembre-se, é uma cópia. Tem que ser igual. Tem que ser igual. É uma cópia. Como a mãe é, a filha vai copiar. Ela teve êxito por dois mil anos, por que não copiar? Nós temos aqui a água e a terra, o ferro e o barro, Jezabel e Atália. Nós temos o bode e nós temos o carneiro. No livro de Daniel. Está vendo aí? Você está vendo? Eu quero que vocês olhem bem para o nosso quadro. É uma cópia. É uma cópia. Se lá tem um papa, do lado de cá vai ter que ter um papa. Se lá tem um sistema, tem pessoas enganadas, aqui também vai ter pessoas enganadas. Se lá é um tipo de elemento, aqui também vai ser um tipo de elemento. Lá é uma mulher, aqui também é uma mulher. Foi Jezabel, foi Atália, foi o bode, foi o carneiro. O que mais? Herodias e Salomé. Olha que perfeito, amados. Está entendendo? Mas todas elas têm um profeta. Todas elas têm um falso profeta, as duas. Isso aqui, irmão, é Satanás tentando copiar o que Deus tem. Nós também temos um profeta. Nós também temos um papa. Você sabia disso, amado? Nós temos um papa. Tem alguém que tem a palavra final para nós, sim. O nome dele é profeta de Deus. É William Mariam Brana. Esse é o nosso papa. Pensa num povo mais católico que existe, somos nós, irmão. Pensa num povo roxo. Nós acreditamos no que o nosso papa diz. É papa mesmo. É nosso pai. Papa quer dizer pai. Paulo, que foi o primeiro mensageiro, disse assim. Eu vos tenho gerado através da palavra. E ele tinha zelo sobre nós. Como aquele pai que vai apresentar a filha para casar-se com Cristo. É o nosso pai, é o nosso papa. Os mensageiros. E o último mensageiro trouxe toda a palavra. Para que nós precisávamos. Olha, presta atenção no meu quadrinho, amado. Não vá perder isso aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês. O engano. A marca da besta. A destruição. A traição. O roubo. Tudo que está profetizado para acontecer, vai acontecer deste lado aqui, amados. E está todo mundo olhando para esse outro lado aqui. Não vai acontecer nada. Eu vou falar uma coisa forte para vocês agora. Deixa eu ler o que o profeta disse aqui. Mensagem. Atos do Espírito Santo. Eu quero que todos vocês que estão me assistindo, que não fazem parte desse ministério, não fazem parte da nossa linha de crença, como assim chamam. Não fazem parte do povo da nuvem. Mas, amado, eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. O profeta disse na mensagem, Atos do Espírito Santo. Olha, eu creio num desses dias gloriosos, quando esta confederação unida de igrejas se ajuntar e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e posto lá de acordo com a profecia. Não do Vaticano. Não do Vaticano. Amado, nunca você vai ver um Papa americano no Vaticano. E eu digo para você, por que você fala isso, irmão Billy? Porque não foi o que o profeta disse. O profeta disse que apareceu um Papa, um novo Papa. Não o velho Papa, que está lá no Vaticano, morre e entra outro. Ele falou, vai aparecer um do lado de cá, entre os evangélicos. É a cópia do sistema. E quando esse Papa aparecer na América, ele disse, é ele quem vai colocar o Conselho Mundial de Igrejas para funcionar. Não vai ser o Papa do Vaticano que vai fazer isso. É o Papa dos evangélicos. Não é o Papa católico. É o Papa dos evangélicos. Então, esse personagem tem que aparecer. Este personagem vai ter que aparecer. Quem que ele é? Ele é o líder de Atalia. Ele é o líder de Salomé. Não o líder de Jezabel. Não o líder de Herodias. Não. Ele é o líder do lado de cá, dos evangélicos. Se é uma cópia do sistema, é por isso que o profeta está dizendo aqui. Irmão, eu vou falar para vocês abertamente. Nunca pode esquecer que vai aparecer um Papa americano no Vaticano. Não foi isso que o profeta disse. O profeta está dizendo que vai aparecer um Papa nos Estados Unidos, sobre a igreja evangélica, sobre as filhas. Vai aparecer um líder, que é uma cópia do líder que os católicos têm. Ele vai ter a mesma função. Ele vai ter a mesma autoridade. Ele vai ter a mesma ousadia. Ele vai ter o mesmo, ele vai ter tudo que o outro tem. Não vai, esqueça. Olha o que o profeta disse aqui. E eu creio num desses gloriosos dias, quando essa confederação unida de igrejas se ajuntar, e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e postular nos Estados Unidos, de acordo com a profecia. Quando ele for trazido, isto é, quando ele for apresentado, a palavra trazido aqui quer dizer, for apresentado, for tirado, for produzido. Quando ele for produzido pelos Estados Unidos, quando eles produzirem este Papa, quando eles apresentarem este Papa, e quando eles puserem ele lá, no seu posto, para ele poder executar a sua função, e o profeta ainda vai dizer o seguinte, de acordo com profecia. Está na Bíblia. Está escrito na Bíblia que vai aparecer um Papa nos Estados Unidos. Não no Vaticano. Lá já tem. Vai aparecer um Papa sobre a imagem da besta, não da besta. Deixa eu mostrar algo muito bonito para vocês aqui, amados. Deixa eu mostrar algo muito bonito para vocês aqui. Olha o que diz na Bíblia. Eu vou mostrar uma diferença que nós mostramos em os programas. Vocês que têm nos acompanhado, vocês vão perceber que há uma diferença. Veja o que diz em Apocalipse 12. Aqui, olha. Aqui fala da queda do diabo. E a Bíblia diz assim, olha. Apocalipse 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Mais para baixo, no verso 12, diz assim, olha. No verso 12, diz assim, olha. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Sabe o que isso significa? O diabo vai encarnar na água e vai encarnar na terra. O que isso significa para nós? Tem dois lugares onde ele vai encarnar. Tem dois papas onde ele vai se encarnar. Tem dois líderes onde ele vai se encarnar. Um é no líder católico e outro é no líder evangélico. No líder protestante. É lá que ele vai se encarnar. Presta atenção no que a Bíblia vai dizer aqui, ó. No mar e na terra. No mar e na terra. Veja. Ele vai se encarnar dos dois lados. E o profeta fala disso no primeiro selo. Ele vai se encarnar em um líder, em uma liderança, vamos colocar assim, dos dois lados. Vamos dividir aqui. Mar e terra. O que é o mar e o que é a terra? Vá para o capítulo 13. Capítulo 13, verso 1 diz assim. E vi subir do mar a besta que tinha sete cabeças e dez chifres. Quem é a besta que sobe do mar? A igreja. Católica. E no verso 11 já é outra besta. A besta. E vi subir da terra outra besta. Igreja. Evangélica. A igreja evangélica. O profeta disse, a Bíblia está dizendo que ele vai encarnar dos dois lados. Lá encarna. E aqui também vai encarnar. Dois líderes. Dois papas. Dezembro de 2015. No Canadá, quando eu dei uma palestra, o título da minha mensagem era os dois papas no tempo do fim. Os dois. Não um papa. Não vai ter um papa no tempo do fim. Tem dois. Eu vou voltar a dizer, irmão, esqueça que um papa vai aparecer, um papa americano vai aparecer no Vaticano. Nunca vai acontecer isso. Esqueça. Não foi o que o profeta disse. Vai aparecer um papa americano na América, entre as igrejas evangélicas. Grava isso que o irmão Billy está dizendo. Eu não estou ficando louco, não. É o que o profeta disse. Está escrito. Ele ainda disse, de acordo com profecia. De acordo com profecia. Veja, tem dois lados aqui. Tem do lado católico, é onde ele cai primeiro. Mas depois, mais tarde, no final, ele cai na terra também. E cair é encarnar. É encarnar. Quer ver o profeta falando sobre isso? Parágrafo 370 da mensagem O Primeiro Selo. O terceiro estágio é uma besta, um homem que é coroado nos últimos dias com todo o poder que a Roma pagã teve. Pois a besta de sete cabeças, o dragão, foi lançado do céu e se tornou encarnado no falso profeta. Aqui está ele. Ele tinha sete coroas e ele foi lançado abaixo e jogado na terra e no mar. Tudo bem, dos dois lados. Como que é o nome do líder católico na Bíblia? Besta. E como que é o nome do líder evangélico na Bíblia? Falso profeta. Mas a Bíblia fala desses dois personagens, irmão Billy? São dois, eu pensei que era só um. A Bíblia fala desses dois personagens e no final da tripulação. No finalzinho da tripulação, sabe o que vai acontecer com esses dois personagens? A Bíblia diz, Apocalipse 19, 19. Final da tripulação, o profeta diz isso no livro das eras. Final da tripulação, 19, 19, diz assim. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta. Dois. Que diante dela fizeram sinais com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, não um. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Irmão, é tão terrível o que esses dois personagens fizeram, que eles sequer vão esperar pelo juízo presos lá no abismo. Deus já manda eles direto para o lago de fogo no final da tripulação. E o profeta fala disso na mensagem As Eras da Igreja. Vou ler para vocês aqui. As Eras da Igreja. Deixa eu achar para vocês. Capítulo 7, A Era da Igreja de Sardes. No livro das eras, ele diz assim. Não há registro de dois julgamentos postos onde os maus são lançados no lago de fogo. Somente a besta e o falso profeta são julgados no final da tribulação. Eles não vão esperar mil anos para depois ser julgados. Já vão direto para o lago de fogo. Execução sumária. Não, este é o juízo do trono branco, o que ele estava falando ali. E eles são julgados de acordo com o que está escrito nos livros. Veja, o profeta está corroborando o que a Bíblia disse. No final da tribulação, dois personagens vão. Quem são esses dois personagens? A besta e o falso profeta. Quem é a besta? A Bíblia diz claramente em Apocalipse 17. É o Papa. Aquele que é, que não era. A besta que é, que não era. Morre um, entra outro. Pois é. Mas vai aparecer um Papa do outro lado. Vai aparecer um Papa do outro lado. Vai aparecer um Messias, o Salvador da Pátria. Vai aparecer alguém do outro lado. Está certo? Vai aparecer alguém do outro lado, amados. Pense nisso. Sabe qual é o problema entre nós hoje, irmão? As pessoas não param para dar atenção ao que Deus está dizendo. Elas vão com o pensamento da maioria, que vão indo, e vão indo, e vão indo, a tal ponto que Deus não pode mais falar com eles. A tal ponto que, quando você perceber, já é tarde demais. As coisas já aconteceram e ninguém viu nada. Porque eles colocam uma coisa na cabeça e tem que acontecer daquele jeito. Não vai acontecer daquele jeito. Você tem que olhar o que a Bíblia disse para nós. Como a Bíblia e o profeta disse que ia acontecer. Já vou falar mais disso. Veja, dois personagens. A besta e o falso profeta. São dois personagens. Um está representado pelo mar e o outro está representado pela terra. Um era aquele dragão e o outro, a princípio, era um cordeirinho, um carneirinho. Mas, de repente, falava que nem o dragão também. Olha que coisa, irmão. Olha que coisa. Quem é o dragão? É a igreja católica. Isso aí está fácil de saber. O dragão. Vamos escrever aqui. Dragão. Vamos ler lá o que a Bíblia diz. Olha o cordeiro, o que vai acontecer com ele. Alguma coisa vai acontecer que ele vai falar que nem o outro. 13 e 11. E vi subir da terra outra besta que tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro. Ponto e vírgula. E falava como o dragão. Mudou o ministério. Mudou a identidade. Alguma coisa aconteceu ali. Apareceu um espírito ali que deixou de ser o cordeiro, o carneiro. Não é? E agora falava que nem o outro. Mas quem que fala que nem o dragão, irmão? O papa. Por que ele fala que nem o dragão? Porque é um papa também. Só que dos evangélicos. Sabe? As filhas invejaram a mamãe. Oh, vocês têm um profeta. Vocês têm alguém que defende vocês. Vocês têm alguém que fala por vocês. Vocês têm alguém que tem a palavra final. Oh, nós também vamos eleger um para nós. Nós também faremos um profeta para nós. Alguém que pode falar, defender nossos direitos de crentes evangélicos. Alguém que fala a respeito dos evangélicos. Que vai defender os evangélicos. Nós temos que eleger alguém que fale por nós. Ai, meu Deus. Que Deus me ajude aqui. Pobre Edurmão Billy. Para tentar falar. Quem sou eu, né? Mas vamos olhar o que o profeta está dizendo. Vamos olhar o que a Bíblia está dizendo. Olha. Aí você diz assim. Ah, irmão. Mas e a igreja católica? É a igreja católica. Engano. Ledo engano. Não é Herodias, não. É Salomé. Não é Jezabel, não, o problema. Não. Jezabel não é o problema mais. O problema é a filha. Atália. Aí você diz assim. Ah, mas coitado das igrejas evangélicas. Coitado? Você está subestimando o poder das igrejas evangélicas? Você está subestimando o poder de Atália? Você está subestimando o poder de Salomé? Você está subestimando o que essas mulheres são capazes? Do que essas igrejas são capazes? Você está subestimando o poder econômico que essas mulheres têm? Então ouça o que o profeta diz para você aqui. Não inclines para o teu próprio entendimento. Ou não te estribes no teu próprio entendimento. No dia 20 de janeiro de 65. A Bíblia prometeu nos últimos dias que a era da igreja de Laodiceia ficaria tão rica e se tornaria suficiente. Ou em autossuficiência. Eu sou rica. Não preciso de nada. Me assento como rainha. E o profeta diz. E ela é rica. E ele diz. Mas não sabes que és miserável. Agora, esta é a era da igreja num todo. A igreja. Para a igreja de Laodiceia. Estás nua, cega, pobre, miserável e não sabes. Assentadas em suas riquezas. Dez milhares de vezes dez milhares. E milhares de membros. A riqueza do mundo está em sua mão quase. Ajuntando tudo até o momento. Com a igreja católica e os protestantes. Ajuntados como estão indo. Eles plural. Tem a riqueza do mundo. Você está subestimando a igreja evangélica? Você está achando que a igreja evangélica. É menos poderosa do que a igreja católica? Você acha que ela é pobre? O profeta está dizendo para nós. Que esta mulher que se assenta. Que está dizendo que se assenta como rainha. Ela está dividida entre ela e suas filhas. Ela é rica. Mas as filhinhas também são muito ricas. Muito ricas. Poderosíssimas. E eu vou dizer. 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 Obrigado.